Reformas então quase finalizadas, foi feito, foi trocado o telhado, os banheiros foram reformados, a pintura geral das quadras, enfim, uma reforma geral no escritório, na entrada, na estrutura da entrada, quer dizer, está ficando bonito, chega aqui tem um colorido diferente, as quadras também com a pintura, as cores da bandeira da nossa cidade, Dona de Farropilha, então quer dizer, está ficando muito bonito para o pessoal aí, usufruir nos próximos anos, falta detalhes aqui agora para colocá-la já em prática, então esperamos que a semana que vem já está concluída a pintura e para o próximo mês então já colocar à disposição dos farropilhenses. É, tem o recesso escolar agora, né, nesse final de mês aqui de julho, então a partir do dia 2 de agosto, então as escolinhas retornam aqui para o complexo, né, por total, todas as modalidades, o vôlei, o futsal, o basquete, enfim, nós temos a ginástica artística, né, que acontece aqui também no complexo, no pavilhão 3, e também nós vamos ter uma modalidade nova que é o xadrez também, que vai funcionar aqui no porão aqui do ginásio, então quer dizer, voltam para cá em agosto, né, todas as escolinhas para a alegria da gurizada aí.